Fala minha galerinha, antes de meter danço um recadinho rapidinho pra vocês Olha só, se você curte o nosso estilo, curte o nosso trabalho Se você quer representar o meu swingão na sua cidade dando aula Adquira já o nosso curso online, beleza? Lá você vai aprender várias técnicas pra você dar aula Pra você adquirir um molejo maior, adquirir técnica, postura, expressão e tudo mais, beleza? Também tem várias coreografias passo a passo e muita coisa boa Então não perca o tempo, adquira já o nosso curso online O site tá aqui na descrição, beleza? Agora vamos pra dança E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Não pude evitar, tira o meu ar, fiquei sem chão Isso é tripi, sou de tuboizinho Fica no talentinho, e quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Cara o talentinho, e quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Cara o talentinho, e quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Cara o talentinho, e quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinhas da caiola, tô na onda embrasada O criador da brecadeira, que toca o cravinho na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem coiso Brecadeira do momento, pô, virou foi rei Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Que isso atribui, som de Dubaizinho Fica no talentinho e quebra de ladinho Flexi-a na boca ao som desse pontinho Flexi-a na boca ao som desse pontinho Cala o talentinho, quebra de ladinho Flexiona a bomba ao som desse pontinho Cala o talentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinhas da caiola, tão na onda embrasada O criador da bregadeira, que pouco grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem desde Bregadeira do momento, virou foi rave Virou foi rave, virou foi rave Fiquei sem chão Ficar no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a bomba ao som desse pontinho Tchau, tchau